Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um review, dessa vez mais um pedal daquela série, aquela marca que eu detesto por causa do seu projeto estético e sei lá cara, funcional, não acho funcional. Estou falando da Dan Electro, dessa vez eu vou falar do Vibe, o Cool Cat Vibe, eu falei do Cool Cat Fuzz e agora o Cool Cat Vibe. Olha, o som do pedal é bem bacana, curti pra caramba, mas esse projeto aqui, esse aqui pelo menos é de metal, a carcaça é de metal mais o inferno do botão, é tudo aqui atrás, os knobs, olha só. Pensa você no palco à noite, tendo que tocar e você quer fazer uma regulagem, tem que meter a mão aqui por trás. Imagina sua mão chegando aqui por trás, não dá cara, esse cara principalmente só não consegue entender. Sei que tem gente que adora a marca, tem coleção, tem um monte lá no bode, essa porcaria totalmente toda, sei lá cara, não é simétrico, eu não gosto dessa porcaria da estética, mas o som desse aqui é bacana, o som eu gostei, e aí eu não sei se ele internamente tem algum trimpote, porque parece que o Fuzz tinha e eu não falei do trimpote interno, não sei se tem, não vou abrir porque o pedal não é meu, então sinceramente não sei falar sobre isso, ele cabe na fonte também, aquela bateria de 9V. E o lance é o seguinte, o som é bacana, você tem três controles aqui, que é o mix, que é o volume, o speed, que é a velocidade, e o intensity, que é a intensidade. Aí ó, três controlezinhos com esses knobs horríveis aqui pra você mexer, e isso aí vamos ver que som que esse bichinho faz. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.